e aí turma projeto capineira em pó aqui ó essa beirada aqui pra fogo não passar para o outro lado de lá não vai passar para lá essa parte de cá tá ali o amigo betinho arrumou aqui organizou aqui tá vendo que a gente vai pegar vai por fogo tá colocar fogo aqui ela separado que certinho fogo não vem pra cá não alastrar é que qualquer coisa se vier começar a vir pra cá só jogar a terra que acabar fogo aí para aí aí na frente estamos tentando pôr fogo ali só que tô aproveitando aqui tirar os matos os capim que dá tá aqui que dá certo pequenininha ali mas serve tão tão na nata então com menos de um metro aí serve perfeitamente bem pra prego em